Olá pessoal, eu Glossa Regina de volta aqui com vocês como faço todo dia 13 de cada mês. Hoje com a música inédita, tá fluindo do compositor Carlos Alberto, mais conhecido como Brimbeco. A poesia Só a Felicidade Existe de até o poeta e a dica de decoração de hoje é a jardineira de toalha e cimento. Não esquecendo essa linda vergonha negra, eu irei falar sobre ela. Serve a vinheta! Vem comigo Vem Sabe por quê? Nosso amor é esse furacão Fazer o quê? Se é mais forte que qualquer razão Pra entender Nem os astros sabem revelar Nosso querer Quero mais é me apaixonar Quem nunca amou assim Não sabe o que é se dar Chegar ao céu enfim E ver estrelas ao luar O nosso amor é lindo Eu quero viver pra sempre amar Você Tudo tá perfeito Tá legal, tá fluindo Nunca vi assim amor igual Tô sentindo O coração bater É só felicidade O amor é um dom de Deus O amor é um dom de Deus Amar é de verdade Teu sorriso tem um quê que me fascina Raro o diamante é iluminar o céu Os pensamentos infinitos linda menina És a razão de toda poesia O universo só faz sentido no brilho do teu olhar Tua imagem Justifica milhões de anos de evolução E bilhões Até que do carbono surgisse a vida Da existência as melodia A emoção surge no coração mais petrificado Em teu regaço o paraíso está guardado A teu abraço nenhum poeta resiste E toda dúvida se desfaz Só a felicidade existe Planta begônia negra É uma planta herbácea perene De raízes tuberosas E folhagem e florescimento decorativos Não é uma begônia verdadeira Ela é mais próxima das violetas africanas e glostínias A begônia negra é originária do Brasil E de ilhas do Caribe Suas hastes são suculentas, eretas e espessas E brotam diretamente das raízes Formando uma planta cheia e densa As folhas são grandes, opostas Verde escuras Com leve toque acobreado e brilhantes As inflorescências despontam durante quase o ano inteiro Que dura no máximo dois dias E as sépalas vermelhas As peças que formam cálice Têm durabilidade de várias semanas Atraem pela beleza caleidoscópica E exótica Ela perde as folhas se houver um período quente e seco Ou mesmo excessivamente frio Entrando em dormência O que geralmente corresponde ao inverno dos diferentes climas brasileiros No final do inverno é o momento ideal para renovar os canteiros Adubar e propagar a espécie Se cultivada sob meia sombra Ou condições de luz filtrada Adquire uma tonalidade verde escura nas folhas Para conseguir a tonalidade negra Deve ser cultivada apenas sob luz difusa Sem a luz direta do sol Por ser uma planta originária de clima equatorial A begônia negra aprecia o calor e a alta umidade ambiental Não tolera encharcamentos que provocam rapidamente o apodrecimento das raízes tuberosas No entanto, não gosta de secar entre as regas Assim sendo, seu substrato deve ser mantido úmido E não quando estiver em dormência Também não resiste ao frio intenso Nesse caso, convém levá-la para dentro de casa Ou estufas durante o inverno Multiplica-se por divisão das raízes tuberosas A dica hoje é a jardineira de cimento e toalha Essa jardineira levou mais ou menos uma semana eu fazendo ela Não foi fácil não Sem molde, eu peguei jardineiras de plástico E usei para fazer o molde dela E no caso, essa daí é bem grande E aí eu juntei várias jardineiras para poder fazer o molde E fazer essa jardineira linda, linda, linda Bom, ela já está aqui mais ou menos um ano Dura bem e aguenta bastante água E fica muito bonita, muito bonita mesmo Depois é só usar a criatividade na pintura, né? Eu tentei imitar pedra E deu um efeito, assim, muito, muito bacana Esses vasos de toalha e cimento é para quem quer algo diferente Fazer da sua casa um diferencial Por isso que é muito bacana Agradeço a todos que curtiram, comentaram, compartilharam Se inscreveram no canal Muito obrigada Até o próximo vídeo